Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você. Ah, antes de eu falar aqui do e-mail de hoje, se você olhar aqui embaixo no vídeo, você vai ver que tem uma caixinha azul escrito Seja Membro. Quando você clica nessa caixinha, você vai ver a vantagem de você ser membro do canal. Você se torna membro do canal e se tornando membro do canal, você vai fazer parte do grupo de WhatsApp do canal. Então, por exemplo, esse daqui é o celular que eu uso só para o canal. Então, de segunda a sexta, eu vou aqui no grupo, está aqui, olha aqui, patrocinadores. Eu entro aqui no grupo dos patrocinadores e gravo uma mensagem de 3, 4, 5 minutos de segunda a sexta-feira e os membros conversam entre si, trocam ideias, se aconselham. É muito legal. Então, tem sido uma experiência bem bacana. Se você quiser participar, é só você clicar na caixinha azul aí, Seja Membro. E depois seguir as orientações, né? Enviar o seu número de celular com o DDD para o e-mail que vai aparecer. Seguir todas as orientações certinho, certo? Vamos então ao e-mail dele que diz assim. Estava a assistir seus vídeos no YouTube. Ótimos, parabéns. Muito obrigado. Fui prestar solidariedade a uma vizinha que possivelmente encontra-se com o princípio de Alzheimer. Triste. É triste mesmo. Puxa vida. Eu, gentilmente, fui convidado a retirar-me pela mesma que conheço há mais de 40 anos. Compreender a situação da doente? Compreendo. Óbvio. Mas eu não consigo perdoar a humilhação e todo o sentimento que um dia eu tive por essa pessoa acabou. Hoje sinto ódio e desejo vê-la no deserto da solidão, ou seja, morrendo lentamente. Sinto-me horrível, enojado. Preciso saber lidar com esse sentimento. Obrigado. Ô, meu querido, olha, eu te entendo. Você sente a raiva pela humilhação que você passou e, ao mesmo tempo, você se sente horrível por desejar isso aqui, né? Eu desejo vê-la no deserto da solidão, morrendo lentamente. E isso você se sente mal por ter esse tipo de pensamento. Então, olha, meu querido, veja bem. Uma pessoa com Alzheimer, ela já não tem mais a consciência que ela tinha antes. Não só em termos de perder a consciência, sabe, não saber mais o que está fazendo, mas quando ela sabe do diagnóstico, primeiro que já é, nossa, é um baque, né? A hora que ela sabe do diagnóstico. Então, ao saber do diagnóstico, a pessoa já fica naturalmente transtornada. Então, a doença vai fazer com que ela tenha comportamentos que até então ela não tinha. Só que não só, então, não estou usando a doença só como justificativa. O fato de ter descoberto a doença já vai deixar ela transtornada naturalmente, porque a pessoa, ela está em pânico. Então, você imagina quanta coisa não está passando na cabeça dela. Quanta coisa não está passando, né? Quer dizer, ela já fica imaginando o que vai ser, como vai ser, é tenebroso. Tenebroso. Só quem passou, e por exemplo, ela está diante de uma situação que não tem cura. Tem essa ainda. Porque se ela tivesse descoberto, não é, não sei, uma doença séria, mas que tem tratamento, que, né, olha, você pode sofrer um pouco, o tratamento às vezes é doloroso, tem efeitos colaterais, mas você vai se recuperar. Agora, o Alzheimer, então, quer dizer, quanta coisa não passa na cabeça da pessoa. Então, meu querido, por mais que você tenha sido humilhado, ou seja, por mais que você sinta, gente, eu fui lá porque eu queria ajudar, há 40 anos que eu conheço essa pessoa que é minha vizinha, ou seja, nessa hora, eu poderia ser uma pessoa que a ajudaria. Mas, meu querido, entenda o lado dela. Entenda que a pessoa está transtornada e, dependendo do estágio, ela já não está mais com tanta consciência e vai começar a ter atitudes que a gente não reconhece. Então, por exemplo, olha, eu vou dar alguns exemplos aqui. A avó de um amigo meu, ela teve Alzheimer. Uma senhora, sabe aquela senhora catolicíssima? Aquela senhora, né, que zela pela idoneidade, pela moral. Então, não gostava que as netas usassem saia acima do joelho. Então, mantinha a ordem. Morava num sítio. E aí, o Alzheimer começou a se manifestar. Começa, né, de um jeito, de outro. Então, ela pegava panela, panelas enormes para fazer arroz. Morava só ela e a filha. A filha era solteira. Tinha muitos outros filhos, mas já eram todos casados. Tinham filhos também, né? Então, ela tinha netos. E morava ela e uma filha que era solteira. Aí, ela pegava panelas enormes. Mãe, mas o que a mãe vai fazer? Quanto arroz, pra que isso? Ué? Seus irmãos estão vindo da roça? Seus irmãos estão vindo da roça? Então, naquele momento, ela estava na fase em que eles eram adolescentes e ajudavam o marido dela na roça. Seus irmãos vão chegar. Eles chegam com fome. Num outro dia, ela estava numa outra fase, por exemplo. Ela estava na fase em que ela chorava, 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 porque a mãe dela tinha falecido. Ou seja, ela estava na adolescência dela. Ela se via como adolescente. A mãe morreu. Eu quero ir no velório. Então, foram várias fases. O meu amigo, um grande amigo meu, desde a época da faculdade, ele que me contava essas coisas. Então, você vai vendo a pessoa e você não reconhece mais ela. E por que eu dei o exemplo da saia, que ela falava para as netas ficarem com a saia para baixo do joelho, né? Porque teve um dia que pegaram ela na estrada, ainda bem que era no sítio, né? Mas era uma estrada que passava muitos casos, porque tinha um vilarejo ali por perto. E pegaram ela andando na estrada, no momento em que a filha, acho que estava distraída, lavando roupa, alguma coisa assim. Ela saiu. Então, aí o filho que encontrou ela na estrada, nua. Nua. Então, por aí você vê, você imagina uma mulher, né? Toda regrada, moralmente, sempre prezando pela moral, pelo respeito. Nua. Como que você olha para esta pessoa e você reconhece aquela? Você fala, gente, não é. Olha que comportamento absurdamente contraditório com o que ela era e com o que ela prezava, com aquilo que ela zelava, nua, andando pela estrada. Triste, não é? Outra pessoa que eu conheço também, que teve Alzheimer, uma mulher que sempre zelou pela limpeza, sempre gostava da casa, sempre muito limpa, as roupas muito cheirosas, aí pegava as fezes e passava pelo azulejo no banheiro, na pia. Então, qual a consciência que essa pessoa tem? Entende? Então, e aí é que está. E o cuidador, a família que está cuidando, é desgastante para a família, mas a família também tem que ter essa compreensão. Porque já imaginou você chegar, né, o banheiro todo sujo de cocô, né? Então, pelos azulejos, pela pia, por tudo. Nossa, aquele cheiro, aquela coisa. E o que você vai fazer? Você vai bater na sua mãe? Pelo amor de Deus, né? E a sua mãe, talvez, vai ser, além de tudo, vai ser violenta. Vai ser. Sei de uma história também, de uma pessoa que cuidava de idoso, né? Cuidava, começou a cuidar desse idoso. Ele não tinha Alzheimer. Começou a cuidar dele por outros problemas de saúde que ele tinha. Depois, ele desenvolveu o Alzheimer. E aí, quando estava já, sabe, em estágio bem avançado, ele caído no chão. E esse cuidador, ele filmou. Não para mostrar para os outros, evidentemente, mas para mostrar para a família. Aliás, foram os familiares que me contaram. Não foi o cuidador que me contou, não. Os familiares que me contaram. Não, ele filmou. Ou seja, o senhor caído no chão, segurando a bengala e querendo bater em todo mundo. Então, eles não conseguiam nem chegar próximo para poder levantar ele do chão. Olha que cena triste. Ele caído no chão e fazendo assim com a bengala para querer bater, violentíssimo. E o cuidador filmou, por quê? Porque para mostrar para a família, olha, né? Seu pai vai aparecer com uns hematomas no braço. Por quê? Porque ele caiu. Então, quer dizer, e nem deixa a gente chegar próximo dele. Até que depois conseguiram, então, né? Segurar a bengala. E ainda assim ele queria morder, ele queria... Então, você está vendo? E a gente vai fazer o quê? Vai sentir raiva? A gente vai bater? A pessoa não está na consciência dela. Ela não tem consciência do que ela está fazendo. Por isso, meu querido, perdoe. Perdoe e deseje o melhor para essa sua vizinha. O melhor. A pessoa não tem consciência do que faz. Quando a gente entende isso, você fala, coitada, eu vou rezar por ela. E desejar sempre energia muito boa para ela. Porque, provavelmente, foi vizinha sua durante 40 anos. Então, quantas histórias boas vocês tiveram? Ou seja, essa mulher que te tocou, que te humilhou da sua casa, não é aquela que você conheceu. Por isso que eu te dei todos esses exemplos. Não é a pessoa que a gente conheceu. É o oposto disso. Mas não é culpa dela. Então, fique com a memória que você tem dela durante todos esses 40 anos. Quantas conversas boas vocês tiveram? Quantas vezes talvez ela olhou a sua casa enquanto você estava viajando? Você olhou a casa dela enquanto ela viajava? Talvez você tratou do cachorro dela. Talvez ela tenha tratado do seu. Talvez ela tenha regado as plantas do seu jardim. É isso que você tem que ficar. E desejar que ela tenha a melhor passagem. Da forma mais tranquila possível. Reze. E mande energia muito boa para ela. Vibrações muito boas. Porque isso vai fazer, inclusive, muito bem para o seu coração. Então, a gente tem que saber entender essas coisas. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Compartilhe com seus amigos, seus grupos de WhatsApp. Me siga no Instagram. Só você digitar lá André Massolini e você já vai me encontrar. Muito obrigado. Beijo no coração. E, é claro, um forte abraço. E, é claro, um forte abraço.